Meu povo e minhas polvas, se aproxima mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Hoje estou fazendo abertura de novo aqui nessa fonte, porque esse barulhinho traz paz e energia boa, né? Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês plantas de sombra que não precisa de sol que eu cultivo dentro de casa, tá? Essas aqui vou começar por ela porque eu quero mostrar para vocês a minha vergonha maculata, que ela deu uma floração e olha só como a floração dela é bonitinha, ó, umas florzinhas bem branquinhas, bem delicadas. Então ela se deu muito bem aqui no vaso que eu plantei ela, né? Ó, e já cresceu bastante. Olha o que está aqui no meu pé. O que é que você quer, mulher? O que é que você quer? Eu não posso me abaixar que ela fica aqui me lambendo. E olha só como a maculata cresceu. Essa daqui também é uma planta de sombra, tá vendo? Acho que é a locásia, não é o nome dela, se eu não me esqueci. E está assim bem bonito. Aqui o meu filodrendo, filodrendo não, para covar. Eu comprei ela no potinho 11 e está se desenvolvendo muito bem. Reguei antes de ontem, mas já está cheio de poeira já, porque o tempo está seco sem chover. E aqui o meu xanandu, o meu xanandu é cada vez mais bonito. Mas vamos ver o que é que eu levei para dentro de casa, né gente? É isso que vocês querem ver, as plantas que estão dentro de casa. Depois eu vou mostrar para vocês as plantas que estão dentro de casa. A planta que olhou para mim na Floricultura e gritou, mamãe leva eu, mamãe leva eu. Aí a gente bateu um papo e eu trouxe ela comigo. E também vou mostrar para vocês nesse mesmo vídeo uns recebidos que eu recebi de uma seguidora, né? E amiga, a Márcia do canal Suculenta da Márcia. A gente fez uma troquinha, né? E eu vou mostrar para vocês o que ela mandou para mim. Muito bonitinho, estou apaixonada, mas vamos lá dentro de casa primeiro ver como é que está o desenvolvimento das minhas meninas. Então vamos começar por aqui, ó. Aqui na RAC, eu coloquei essa menina aqui que estava lá em cima da mesa, né? Vocês lembram? E ela começou a ficar tão bonita se desenvolver, aí eu resolvi trazer para a sala. Ideia da Núbia, né? A Núbia falou assim, não mãe, põe aqui na sala que fica mais bonita. E mais uma que veio para a sala foi a Zamiocuca, que estava lá fora, né? Que é uma planta de sombra, que você consegue cultivar ela sem nada de sol. É de... não dá trabalho, né? Você rega ela poucas vezes, uma vez por semana é suficiente, com 200 ml de água. Porque se molhar ela demais, ela pudesse as batatas dela. E vindo aqui, está a minha palmeirinha, que eu fui na floricultura apenas buscar um vaso para mim mudar a palmeirinha que estava naquele vasinho pequeno. Vocês lembram, né? Aí eu cheguei lá, achei esse vaso, né? Aí a outra menina que veio comigo e gritou, mamãe, levei eu para casa? A planta que eu nunca me agradei dela. Eu olhava para ela achar tão feia, gente. Falei, meu, isso é uma planta feia. Eu não sei porque todo mundo gosta dessa planta, porque é difícil a pessoa conter essa planta, hein? Então ela é bem fácil. É muito difícil escritório, restaurante, em todo lugar tem dela. Mas eu olhava para ela, eu não via graça. Aí ela olhou para mim e falou assim, mamãe, leva eu. E agora olha para o lado e olha aquele vaso, como eu vou ficar bonita nela. Aí, não teve jeito. Eu tive que comprar esse vaso, esse tripézinho para para a minha palmeirinha, ó. Aí aqui completei com argila e está assim, ó. Bem bonita a minha palmeirinha. E a menina ficou ali, ó. Toda bonitona e veio comigo. Então vamos ver quem foi que veio comigo. E chegando aqui, aqui eu tenho a minha jiboia. Uma planta também de sombra, que você consegue cultivar dentro de casa, tanto na terra, como só na água. Eu tenho ela ali também só na água e vou mostrar para vocês quantos vasinhos eu tenho com ela, só na água com as pedrinhas. E ela está se desenvolvendo muito bem. Vocês lembram quando eu fiz o replante dela? Que eu fiz umas podas, ó. Olha aqui, ó. As folhas novas surgindo, tá vendo, ó? Ela é de muito fácil cultivo, gente. Muito bom e purifica o ar também dentro de casa. Aqui ficou meu outro vaso, que é igual aquele ali, ó. Eu plantei aqui a minha costela de adão. E ela gostou bastante de dentro de casa, ó. Aqui está vindo uma folha nova e está se desenvolvendo muito bem. Por enquanto não está feinho aqui, né, porque está vazio, mas depois que o vaso encher, depois eu vou até completar aqui com as pedras de argila. Mas depois que o vaso encher, vai ficar bonito. E a menina está ali pulando aqui do meu lado. Mamãe, mostre eu logo, mostre eu logo que o povo quer ver. Você acredita na coisa dessa, gente? Como é que pode uma criatura dessa? Ficar pulando aqui de alegria vai poder aparecer. Mas, rapaz, eu não vou nem dar pausa, eu vou vir direto em vocês. Só que eu vou começar pelo vaso. Olha só, que vaso bonito. Geralmente esses vasos são tão caros, né? Eu tentei comprar pela internet, mas o preço estava muito alto. Aí eu fui na floricultura aqui perto de casa e achei ele na promoção. Aquele da palmeirinha eu paguei R$72,00 e esse aqui eu paguei R$73,00. Na internet eu estava achando por mais de R$100,00. Mas aí eu gostei. Olha aqui a menina que mamãe comprou. Eita lasqueira, olha quem é. Essa mesmo, gente, uma planta simples, né? Que ela purifica o ar. Deixa o ar puro dentro de casa, mas eu nunca gostava dessa planta. Eu não olhava pra ela assim, eu não via graça. Aí ela ficou um pouquinho chateada comigo, né? Que eu falei que não gostava dela. Ela foi amarelou a folhinha aqui, olha. Porque ela ficou um pouquinho triste. Ela falou pra mim, não, mamãe, eu estou ficando amarela porque eu fiquei triste. Que a senhora disse que não gostava de mim. Mas agora eu vou ficar bonita, que agora a senhora gosta. A senhora trouxe eu pra casa e me plantou aqui. Agora eu vou deixar a sua sala bem bonita, olha. E tá assim, olha. Cada vez mais bonita. Vocês estão vendo, gente? Pois é. Essa é a planta ráfia. Eu tô com suculenta na cabeça. Essa é a ráfia. E ainda cabe mais uma planta aqui, né? Nesse corredorzinho do tal ventilador. Depois eu vou comprar mais um vaso e mais uma planta pra colocar ali. E essas são as plantinhas que eu tenho aqui na sala, né? Pra vocês verem. Agora eu vou mostrar pra vocês as plantas que eu cultivo na água. Aqui, ó. É a jiboia que eu cultivo na água. Com pedra e um pedacinho de carvão. Fica aqui na cantoneira do armário. Tá vendo? Aqui tá a minha sapinha. Aqui. Descendo aqui. Atualizando pra vocês. Tá aquele potinho de vidro que eu achei na rua. Eu coloquei água e pedra também. Coloquei aqui a espadinha de São Jorge. E isso comigo ninguém pode. Ele tá até amarelando as folhas. Porque devido ao calor que tá demais. E acho que a ventilação aqui tá muito pouco pra ele. E aqui tem minha casinha, né? Minha casinha do roçado. Que eu trouxe lá de uma pessoa. Misericórdia, gente. Chegando aqui no quarto de Nubi. Quase que eu desisto de mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar assim mesmo, nessa bagunça. Olha só. A jibóia e o filodreno também cultivado na água. Olha como tá ficando bonitinho. Como se tá se desenvolvendo. E tenho mais uma aqui. Que eu tenho que pausar pra poder ir lá. Porque, gente do céu. Parece que passou um furacão aqui. Deixa eu ir por cima. Mas pra vocês não ver o que tem aqui embaixo. Olha só. Tem essa daqui também, ó. Que é cultivada aqui na garrafinha de pimenta. Como vocês já viram que eu já mostrei em outro vídeo, ó. Com água e pedrinha. Olha como fica bonitinho. Então, é muito bom também cultivar plantas dentro de casa. Elas se dão muito bem. E aqui atrás de mim tem uma espadinha também. Olha só. E aqui tem a espadinha. Ó. Plantada aqui nesse vasinho coração. Muito fofo, né? E ela cultiva aqui no quarto dela. E é bom que purifica o ar. Eu até preciso fazer um vaso desse de espadinha. Pra mim colocá-la no meu quarto. Porque é um purificador de ar muito bom. Agora vamos lá no quarto de Natália. Pra nós ver o que tem lá. A Natália já é meia ogra. Não gosta muito de planta, não. Mas tem essa daqui. Que eu coloquei aqui. Nessas pedrinhas com água. E esse bambuzinho da sorte que eu dei pra ela. Mas o bichinho que não se desenvolve. Meu Deus do céu. Ela tem quase um ano que eu dei pra ela. Tá do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. E aqui coloquei essa carinha de cavalo. Mas eu confesso que eu tô quase tirando esse vasinho daqui. E levando lá pra sala. Então. Vamos ver agora o que foi que veio lá da casa de Márcia. Então tá aqui, gente. Ó. A Núbia tá ali. Perguntando se eu filmei o quarto dela. Eu falei, filmei. Ela falou assim, se ela não é nem doida de ter mostrado a minha bagunça. Olha só. O medo que tá. Falei que eu mostrei. Mas eu não mostrei não, né? Olha só. Acabou de chegar. Nessa caixinha aqui. Veio lá da Márcia. Aqui é uma hand drops. Que ela mandou, ó. Tá pequenininha. Porque eu colocasse ela aqui ia ficar perdida. Aqui é água com complexo B. Eu vou deixar de molho aqui. Nesse complexo B. Pelo menos por uma hora. Uma hora e meia. Ela me enviou segunda-feira, ó. Hoje é quinta. Ó. Chegaram todas bem. Nem sofreu nada. Muito obrigada, viu Márcia. Depois você me passa a identificação. Porque a única coisa que eu sei que é menina de mãe. Só sei o nome dessa que é hand drops. E aqui é a casinha, gente. Eu fiz uma troquinha com a Márcia. Em umas plantinhas. Eu falei, Márcia, só que eu quero que você faz uma casinha pra mim. Vocês lembram o vídeo que ela fez? Na floricultura que ela tinha visto uma casinha que ela gostou. Ela falou que ia fazer pra ela. Aí eu falei pra ela fazer uma pra mim também que eu compraria. Mas aí a gente acabou fazendo uma troquinha com as plantas. E ela mandou. Olha só que coisa mais linda, gente. Olha. Márcia, você deveria fazer pra vender, viu? Quem não conhece o canal da Márcia, vai lá. É Suculentas da Márcia. Lá tem muito artesanato bonito que ela faz. Tira o chapéu pra ela. Ela é muito caprichosa. Tem umas pinturas muito bonitas, né? E aqui você deve estar perguntando o que é isso aqui, ó. Isso aqui era uma lâmpada. Ui. De caixinha de som. Queimou, né? E aqui eu vou fazer um vaso. Eu vou plantar. No próximo vídeo vocês vão ver isso aqui plantado. Então era isso, meu povo. Que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro cheiroso da Jô. E até o próximo vídeo. Um cheiro cheiroso da Jô. Um cheiro cheiroso da Jô. Um cheiro cheiroso da Jô. Um cheiro cheiroso da Jô.